oi gente aqui no amarte vim comprar umas coisinhas e vou mostrar pra vocês o preço das panelas uma panela bem bacana que eu adorei olha a panela de alumínio olha essa panela bonitinha de alumínio preta não gruda interior de coldeiro que não sei o que é isso trem 2 litros e 200 horas olha por dentro bonitinho não gruda nossa muito linda olha 15 97 já essa que maiorzinha só que diferente que o cabine diferente cabine de madeira a madeira meio borrachada 15 97 e tem essas três aqui o que é de alumínio normal nem ficar de 24 27 três panelas três panelas uma tem uma tem quatro litros e 600 é esse aqui de baixo a manda poder chover aqui a tá a maior é quatro litros quatro litros e 600 a média dois litros e 200 é pequenininha um litro e trezentos bonitinho olha 24 dólares só menos de 10 dólares cada uma vê seis dois 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 oito sai oito dólares cada panela oito dólares oito e olha que tem esse aqui ó é que eu vou colocar peru 13 dólares o que que é panela de pressão panela de pressão é cara o bicho é cara até que tá muita não 24 27 ó 24 97 vamos ver essa aqui de ferro e de ferro mesmo de iron só quando está escrito assim ó quando está escrito isso aqui ó quando está escrito iron aqui ó rasguei o trem aqui ó iron é porque é de ferro ó 18 dólares 84 centavos essa aqui ó só é menorzinha tá de 4 38 essa pequenininha tá de 10 dólares grandão da tramontina olha que tem 7 litros olha pergunta se faz isso aqui ó olha por dentro ela tá de 39 e 24 tem das pretas aqui ó essa aqui ó a promoção que tá amarelinha que não tem 29 97 ó da mesa daquela mim só que menorzinho olha essa aqui é de quando dentro do ai como chama de colocar dentro do forno olha da uma montinha 40 dólares olha o que ela faz essa aqui diferente essa é diferente 39 também olha o tamanho dessa frigideira gente olha o tamanho disso olha o tamanho dessa aqui olha olha minha mão minha mão em olha lá 50 76 tem essa também abrangou um tom no tom pode 11 77 e tem essa que cerâmico em 29 centímetros no frigideira ó 17 não Bonita, é vermelhinha. Ah, não, não é vermelha não. Tem essa aqui, joguinho de três. Aqui é vermelhinha, três cigideira por dezoito. Olha, gente, o jogo da Tramontina, da panela preta, com dezoito peças. Olha, a Tramontina, ela é bonita, né? Olha, quarenta dólares. Quarenta dólares. Tem essa aqui diferente. Também, tá vinte e nove e nove e sete. Não sei porquê que é diferente. Ah, tá, porque essa tem dez e essa tem dezoito peças. Tem a vermelhinha, ó. Tá do mesmo preço, né? Tem a trinta dólares. Tem essa aqui diferente também. Tá vinte e nove e nove e sete. Não sei porquê que é diferente. Ah, tá, porque essa tem dez e essa tem dezoito peças. Tem a vermelhinha, ó. Tá do mesmo preço, né? Essa é linda. Olha que linda é essa. Cobre, cor de cobre. Olha que linda. Laranjada, sei lá. Olha. Essa tá de... É pra carinha. Tá cinquenta e nove dólares. Mas é linda, gente. Olha. Quinze peças. Vem até os negocinhos. Peraí. Olha. Vem até as conchas, olha. As com madeira. Ó. Muito linda. Tem essa aqui que não é tão boa assim, amarquinha, sabe? Mas é boa também, ó. Mas não dá pra ver o preço. Olha essa. Tem vinte peças. Vinte. Vem isso aqui tudo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Vem isso tudo. Vinte peças. Vem isso tudo que vocês estão vendo aqui, tá? Vem isso tudo. Olha o preço. Oitenta. Olha o que é essa aqui, né? Com cor de... Cor de bosta. Essa aqui de cor de bosta. Quatorze peças só. Tá? Setenta e nove. Noventa e quatro. Mas no caso, eu preferi essa aqui que tem vinte, né? Olha essa que bonita. A vizinha. Setenta e nove. Quatorze peças. Mas é ordânica. Olha que bonita essa aqui. Ah, essa aqui é de uma marca que sai sempre no Facebook de receitas, ó. Tasty. De cerâmica bonita, ó. Vermelhinha. Deixa eu ver. Essa aqui tá quanto? Dá pra ver daqui, ó. Essa aqui, ó. Nossa, cem dólar. Cem dólar. Tá bonito. Eu adoro essas coisas que essa mulher que faz. Sabe? Olha que lindas. Essas panelas. Essa aqui deve ser cara. Cem dólar. Cem dólar. Cemzinha. Mas é linda, olha. Linda, linda, linda. Vem até uma de ferro. Meu sonho de consumo é uma dessa aqui, ó. Da Caffalon. Muito cara. Essa aqui tem quantas peças? Quatorze peças. Daqui não tá caro, não. Mas tirando isso aqui, as panelas são caras. Que é de ferro, alumínio, sei lá. Mas é muito boa. Essa marca, só que é caro, ó. É só isso aqui, ó. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Olha o micro-ondas. Cinquenta dólares. Tem... Deixa eu ver quantos litros. Olha, gente. Tem essa aqui também. Essa também. Tá tarde. Oitenta. Acabei de chegar em casa, gente. Agora eu vou mostrar. O Julinho, a água dele. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no Amarty. Eu comprei só umas coisinhas que tá faltando, tá? Eu não faço compra todo mês, tá, gente? Eu acho que fica muito mais caro você comprar a compra. Se você faz a compra o mês todo, aí depois que falta durante a semana, você vai ter que ir lá e comprar mais coisas, que fica muito mais caro. Então, toda semana eu vou lá, tento gastar cem dólares, tá? E hoje eu gastei cem. Ficou pra cento e vinte, porque eu comprei duas coisas extras. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, comprei esse pacotinho de bolachinha. Pras crianças que vêm vinte dentro. Comprei essa tortinha que a Isabela gosta, que eu já falei. Foi dois e pouquinho. Foi! Esse foi três dólares. Essa pipoca aqui, que o Julinho adora pipoquinha. Aí comprei também. Não sei quanto custou. Ah, mas que saco! O Julinho não tá sossego. Hoje eu tô rupiada mesmo, tá, gente? Comprei quatro tortinhas de maçã, que o Brian adora. Cada um tava de cinquenta centavos. Baratíssima. Comprei quatro. Ó, comprei quatro, tá, gente? Comprei um leite condensado. Comprei o light. Comprei um leite, creme de leite. Comprei azeitona, que eu amo de paixão. Azeitona com rappelano. 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 Com a pimenta, né? Que eu gosto. Pimenta hispana. Peguei esse aqui também, um biscoitinho. Estava dois e pouquinho, que eu já mostrei no vídeo, eu acho. Esse aqui também, ó. Tem que ficar falando. Tudo que eu pego, eu comprei. Peguei esse leite condensado de pão de sorvete. Olha, tá, leite moço, mas é hispana, né, gente? La leiteira. Comprei esse aqui pros panquecas, ó. É um tipo mel, mas não é mel. É um trenzinho preto. Comprei essa bolachinha, que o Brian adora. Bolacha um bolo, um bolinho. Comprei outro bolinho, que tem abacaxi. Abacaxi, ó. Abacaxi. Tava dois e noventa e oito. Esses bolinhos. Tá, gente? Peguei esse aqui pro Juninho, ó. Que é balinha, balinha. Olha. Balinha pro Juninho. Três browns, que tava um e trinta e três. Um e trinta e três. Cada uma. Mami, avança. Ok. Uma seconda. Peguei dois cuscuz. Mami, eu vou comer isso. Tá bom. Ó, azeite de oliva e alho. Deixa eu pegar um. Um, percebinho. Parado, me dá. Pra me dar sossego, gente. Pera aí. Tem que ir lá, na onde o pai dele tá, pra levar comida. O pai dele tem que pedir comida. Here. Vai trabalhar até tarde aqui lá na... Tem que comprar comida pro homem. Sabe? Comprei essa batata gratinada, que vem dois no pacote. Tava um e pouquinho. Não lembro quanto, mas tava um e pouquinho. Tá, gente? Peguei um desse aqui também, que vem dois no pacote. Mas já comi um, né? Sobrou um. Muito gostoso esse chocolate. Muito bom. Se vocês pensam aqui, o biscoito é gostoso. Tem que comer esse chocolate, gente. Dois sucos, né? Como sempre, né? A Isabela e o marido gostam, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, o leite tava um dólar e noventa e cinco centavos. Geralmente, tá quase quatro. Três e pouquinho, mas tava um e noventa e cinco, ó. Três litros de leite. Mais ou menos três litros e meio. Mais de três. Deixa eu ver. É, mais ou menos, três litros e meio de leite. Então, eu comprei dois, ó. Comprei dois, tá? Esse também, peguei pro Brian. É um sabor novo. Esse suco é muito gostoso. Se vocês bora aqui, ó, compra. Chama Hawaii Punch. Então, tem... Tá escrito água branca, ondas água branca. Tem essas frutas tudo aqui. Tem até coco. Vai ser gostoso. E por último, por último não. Comprei uma, duas, três, quatro, cinco. Comprei cinco coisinhas de carne, que é pra semana, tá, gente? Pra semana toda, né? Mas como que eu já tenho comida que eu fiz ontem, então eu não vou fazer. Essa carne moída, que é 96% de carne, só quatro de gordura, tava cinco dólares. Quatro e pouquinho. Tem uma libra aqui, deve ter meio quilo. Esse peito de frango, comprei dois peitos de frango, esse tava quatro dólares, deve ter uma libra e pouco aqui. Essa aqui tava de quatro também, cinco dólares, cada um, tá? Cinco dólares, tá, gente? É um por um, não é assim, transformando pra real, tá? Aqui a gente não transforma em real, porque a gente ganha em dólar, gasta em dólar, tá? E esse aqui que tem quatro bufão grandão, bonitinho, tava carinho, tava dez dólares. Mas é porque, ó, o tamanho disso. Mas é carne boa, dez dólares, tá? E esse por último, que é carne de costela de porco, mas sem osso. Tá? Sete e dez. Tem uma libra... Deixa eu ver quantas libra. Duas libras e vinte e quatro. Ui! Eu mostrei essa carne pra Michelle. Michelle adorou, ela comprou. Pra ela fazer, ela adorou. Sete dólares por dois centavos. Nossa, gente. Deixa eu guardar o da Isabela, que vai descongelar. Cadê? Deixa eu colocar aí. Fica no congelador. Ó, vocês estão vendo, ó, esses quadradinhos assim, ó? Isso aqui, todos os pacotes que tem de cereal, pacote de biscoito, coisa de criança e outras coisinhas. Deixa eu ver se essa aqui tem. Não, essa aqui não tem não, mas tem às vezes assim, ó, aqui em cima, assim, coisa de bolo, sabe? Ah, que igual essa aqui. Eu acho que essa aqui não tem. Não, essa não tem, ó. Mas essa aqui tem, ó, tá vendo? Essa aqui tem, ó. Da batata gratinada tem. Se você juntar isso aqui e levar pra escola... Tá escrito assim, ó. Ó, box tops. Aqui tá escrita tampa da caixa, educação. Se você mandar esqui, dá pra escola, a escola pega e junta tudo e tem desconto, tem muita coisa pra comprar coisa pra escola, sabe? Então, aqui, gente, assim, aqui, ó, tudo, todo mundo ajuda todo mundo, vocês estão entendendo? O governo ajuda a população, a população ajuda escola, ajuda bombeiro, ajuda tudo. Vocês estão entendendo? É por isso que é um país tão unido assim, por isso que é tão patriota, porque eles ajudam todo mundo, sabe? Então, é por isso, né, que tem pra ajudar, tá, gente? E o que que eu comprei extra foi? Comprei três bermudinhas pro Juninho, ó, bermudinha, no Walmart. Essa bermudinha tava de R$3,88, ó, boa mesmo, é boa, eu já comprei, né? Deixa eu ver aqui, tem 60% de algodão, 40% de poliéster. É ótima, gente, ótima. Eu comprei pro Juninho, lavei, não colheu. Pra ele agora pro verão, ó, comprei duas iguais, porque tava, não tinha o número dele mais. Então, olha aqui pra vocês falarem que eu não tô mentindo, ó. Ó, 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 R$3,88. E tinha essa aqui também, uma pretinha também, que eu comprei, ó, que também, R$2,98 que tava, dois essa aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui é dois ou três que tava? Deixa eu ver aqui. Essa aqui tava três, mas essa aqui tava dois. Não sei porquê que essa aqui só tava dois, acho que ela fica mais fininha do que essas duas aqui. E também comprei uma, tava em promoção, essa, essa protetor aqui do iPad, porque o meu iPad, o Juninho quebrou a capinha, sabe? Deixa eu cair, quebrou a capinha, então não fica mais, né, de proteção. Essa aqui é uma marca cara, que você tem capa de telefone, tem tudo. Então, é contra, tá vendo assim, ó, bem assim, ó, choque, contra-choque, tudo. Essa aqui, geralmente, é R$80,00. Eu achei no Walmart, em promoção, por R$19,00. É por isso que eu comprei, gente. Muito boa mesmo, muito boa. Então, só por causa disso aqui, meu cupido, Juninho, ficou por R$120,00, mas tava menos. Se for assim, olhar, tava, ia ficar mais ou menos com R$80,00 e poucos. Essas coisas aqui que eu comprei, que eu comprei sim, não, sim, foi sim, tanta coisa, sabe? Mas é, é o normal mesmo que eu compro por semana, tá? Tirando as carnes, porque as carnes, é toda semana eu tenho que comprar, tá, gente? Pão também, leite, de dois em dois dias eu tenho que comprar mais leite. Você tá dando, Juninho, bebe leite demais e eu também, eu gosto. Pois é, agora eu vou lá comprar a comida pro marido e daqui eu volto, daí eu termino o vídeo, tá, gente? Juninho tá comendo a frutinha, ó, tá brincando com o carrinho. Pra quem falou que o Juninho só brinca de iPad, não, ó, tá brincando com o carrinho, tá, gente? Ó, ele tira um por um, sabe? E deixa ele ir pra comer. Ó, coloca assim, essa semana eu vou limpar essa geladeira, eu vou gravar pra vocês, mostrando como eu limpo uma geladeira, tá, gente? Mami! Oi! Vou pegar. Sabe? Vou mostrar pra vocês como que limpa uma geladeira, tá, gente? Quero ajudar o povo que vai vir pra cá, sabe? Tem coisa que o povo não ajuda, gente, quando chega aqui é treinar as pessoas, sabe? Eles não têm paciência em treinar quem chegou. Então, ó, se você, né, tá pensando em vir pra cá, é melhor você seguir os meus vídeos sobre assunto de limpeza, tá? Porque, gente, as mulheres, elas não têm paciência em ensinar, vocês estão entendendo? Elas não estão nem aí, sabe? Elas querem ganhar o dinheiro delas, vocês estão entendendo? Por exemplo, se atrasar numa casa ou duas, porque a menina não sabe, tem que treinar, então é perigoso ter que cancelar a limpeza daquela casa naquele dia. Então, ela perde dinheiro, vocês estão entendendo? Então, tem muita mulher que não tem paciência de ensinar. Eu tenho ódio disso. Sabe o que é ódio? Quando eu cheguei aqui na América, vou falar pra vocês. Quando eu cheguei aqui na América, a minha prima foi muito, nossa, a minha prima foi um anjo na minha vida. Ela me ensinou, sabe? Na época que eu cheguei aqui, comecei a ganhar 250 dólares por semana, segunda, sexta, trabalhando com a minha prima. Ela me ensinou tudo o que eu sei hoje, sabe? Eu fiquei trabalhando com ela, por oito anos eu trabalhei com a minha prima, com a Andrea. Andrea, se você está ouvindo esse vídeo, venha do mundo. Te amo, amor, Emílio. Sabe? Mas depois que eu saí da Andrea, claro que a Andrea era enjoada. Eu não falo pra vocês, né? Ela era enjoada. Ela sabe que ela é enjoada, tá gente? A gente conversa sempre. Mas foi bom pra mim poder aprender, sabe? Então, depois da minha... Mas minha prima, ela tinha paciência, sabe? Ela ensinava, eu fazia errado, ela ia lá, mandava eu fazer de novo, checava se não fizesse certo. Ela ia me mostrar, foi muito bom. Gente, paciência, sabe gente? Quem? E dona? Eu amo. Duona? Não. Ok. Mami, eu amo e fui na Após. Ok. Aí, gente, sabe? Depois que eu larguei minha prima, antes da eu largada minha prima, foi assim, foi tipo assim, teve uma época que minha prima não pôde me levar mais, porque ela tava com pouca casa. Tem sossego. Tem sossego. O que você quer, menino? O que? O que? Isso não é a Após. A pai. A pai, menino. Tem sossego. Então, nesse intervalo, eu trabalhei para umas meninas, essas meninas, tinha uma companhia grande. Como que eu era? Era sozinha para poder limpar. Essas meninas limpavam. Só limpavam o cu da patroa, porque não tinha como. Vocês estão entendendo? Eu acho um absurdo fazer uma coisa dessa. É uma escravidão. Não é nem uma escravidão. Sabe, querendo se mostrar limpeza, limpavam tudo, gente, de casa barata, ficavam morrendo, sabe, nas casas baratas. Depois que dá uma dor no braço, dá aqueles negócios assim, dá bursite, dá o diabo a quatro no braço, sabe, fica doente, dá câncer, dá tudo. Vocês estão entendendo? Eu não fiquei por muito tempo. Eu saí. Eu nem saí, eu nem avisei. A mulher foi tão ruim para mim, tão ruim, sabe, falo um monte de coisa, sabe, ficava fofocando sobre mim com outra menina, a outra menina era mais minha amiga, ela contava tudo para mim, sabe. Gente, me tratou, sabe, falando minhas costas, sabe, ao invés de falar para mim, não. Ia lá no meu serviço, arrumava e não falava comigo e depois saia falando, depois saia falando sobre o meu trabalho para as outras meninas, sabe. Eu acho que muita falta de educação e odeio gente assim. Aí eu saí mesmo, não falei que eu ia sair. Só no dia de trabalhar, eu não fui. Ela bateu, bateu na porta, não atendi. Fiquei de tanta raiva que eu fiquei, sabe, mostrar que eu não precisava dela. Precisava, né, dinheiro. Mas, eu saí. Graças a Deus, né. Depois disso eu voltei com a minha prima, depois da minha prima eu arrumei meu próprio trabalho. Que eu fazia, gente, eu fazia mixaria. Antes de conhecer o Matthew, eu, eu, antes de conhecer meu marido, eu ganhava 250 dólares. Tinha que pagar a Isabela, para a Isabela, 20 dólares. Além da babaca que eu tinha que pagar, fora uma outra menina que eu tinha que pagar à noite para, para olhar ela, gente. Eu ganhava quase cento e poucos dólares. Daí eu conheci o Matthew, um mês depois, né, ele morou junto. Foi coisa rápida, assim, ó. Coisa de dois meses, ó. Minha vida mudou. Sabe? Mas eu fui corajosa. Larguei mesmo, sabe? Aí eu fui procurar, né, cuidar do jeito da minha vida. Sabe, gente? A Juni quebrou tudo, gente. A Juni. Então, né, as mulheres não têm paciência, tá, gente? Então, é melhor para você, você vier, ver meu vídeo, tá, gente? Ver meus vídeos aí tantas vezes, para você poder ter uma ideia de como que é. Mas uma coisa eu te falo, tá? A limpeza daqui não é a mesma coisa do Brasil, tá? Se você tiver, por exemplo, se você vir para cá, você pode ser professora, você pode ser advogada, você pode ser juíza, você pode ter doutorado, você pode ter tudo que dá tipo de diploma. Aqui, se você não tiver papel para poder trabalhar, legal aqui, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer igual eu, limpar vaso dos outros, as mulheres, tá? Tem homem também que faz limpeza. E homens, eles vão trabalhar jardineiro, construção, mexendo com cerâmica, muro de pedra, deixa eu ver aqui mais, restaurantes, vocês estão entendendo? É isso que vocês vão fazer, tá? Então, aqui nos Estados Unidos, todo mundo são iguais, tá? Não existe isso que você é melhor que ninguém por causa do meu diploma. Ó, tem muita gente aqui que tem esse tanto de profissão, que prefere ficar aqui ganhando o que ganha aqui do que no Brasil, tá mais feliz do que, né, lá no Brasil com o diplominha. Tá bom, gente? Então, aqui não manda nada esse negócio de diploma. Se você tiver diploma, quer dizer, ah, eu vou para aí, daí eu vou, vou... Como que fala? Você querer legalizar o que você fez no Brasil? Não vai adiantar, tá? Eles fazem o seguinte, eles, por exemplo, se você tiver cinco cursos de alguma coisa, por exemplo, especializada naquilo ali, ele só legaliza duas, o resto você tem que estudar pra poder conseguir. Porque a escola aqui, gente, o nível da escola aqui é muito mais alto do que no Brasil, vocês entendem? Então, não é tudo que eles aceitam, sabe? Então, é isso, tá, gente? Então, não vai... Avalidar, isso que chama, avalidar, não tem jeito, tá bom? Já falando, já explicando, tá? Muita menina fala assim, ah, eu sou, eu sou, deixa eu ver, eu sou advogada, eu sou terapeuta, tô não sei o quê. Gente, aqui não tem jeito, vocês vão vir, vocês não vai ser isso, não tem como, a não ser que vocês tenham estudos, eu falo, status legais pra morar aqui e trabalhar tudo no papelzinho bonitinho, como manda aqui, tá? Então, só pra ter uma ideazinha, tá bom, gente? E o vídeo com o marido que eu já falei que eu vou fazer, tá? Vou fazer ainda. Chegamos, tchau, tchau, tchau. Seu grumi interrompeu. Pois é, eu ainda vou fazer, sabe? Mas o vídeo vai ser o seguinte, pra quem, curso de vida de um legal, pra quem tá aqui legalmente, tá? Gente, eu vou tentar explicar mais coisas legalmente, tá? Mas eu vou responder a vocês, assim, o que vocês falaram aí, perguntaram, né? Curso de vida, essas coisas assim, escola, essas coisas assim, o meu marido vai responder tudo. Eu só não coloquei no canal ainda, por quê, gente? Eu pedi duas amigas minhas pra poder produzir as perguntas pra mim, elas não, não sei se elas tiveram tempo, se elas esqueceram. Então, elas não, que eu não quero passar uma informação pra vocês errada, sabe? Então, eu quero, eu e meu marido, vamos estudar as perguntas. Daí, a gente vai, né, ter que estudar junto, porque, né, eu não sei 100% o inglês pra poder traduzir. É difícil traduzir o inglês pro português, porque não é tudo que eu falo inglês. O que você acha o significado pra português, vocês entendem? Então, eu vou ter que fazer, tipo, uma pecinha, mas o marido primeiro, pra depois, a gente filmar e gravar, né? Quer dizer, gravar e jogar no canal, tá bom, gente? Pois é isso, agora eu vou nessa, eu vou sair com o vídeo agora, eu vou, né, acabar com o vídeo, porque daí o marido, né, eu vou lá levar a comida pro homem. Então, é isso, gente, fique com Deus, dê um joinha no vídeo e não se deixe de se inscrever no canal. E obrigada pelas pessoas novas que estão vendo o meu canal, muito obrigada, tá, gente? Igual eu já falei nos vídeos, que eu sou meia doida, mas eu sou uma pessoa legal, tá? Legalzinha. Deixe um joinha pra mim, tá, gente? Então, fique com Deus, até a próxima. Tchau. Matthew, dê tchau. 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 Dê tchau, galera. E eu sei só o que é isso. Olha, gente, o ônibus dele, ele quebrou o ônibus, olha, ele quebrou o ônibus, gente, olha, ele quebrou com raiva. Vamos rapaz com você, Buzz. Eu tenho dois porquinhos. É? Obrigada. Matthew, dê tchau, galera. Tchau. Galera. Tchau. Galera. Dê tchau, gente. Tchau, gente. Ah, não quer falar, não.